A Câmara Municipal entregou moção de aplauso para o pastor Marco Inácio Moreira, pelo serviço prestado à comunidade. A homenagem foi entregue pelo vereador Claudinho, que foi o autor. Ele ressaltou também a dedicação do grande trabalho que vem sendo realizado com a comunidade. Eu quero aqui agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar homenageando uma pessoa tão maravilhosa, que merece muito mais do que essa simples homenagem. Homenageando o pastor Marcos, que eu tenho com o meu amigo Marcão, de longa data, eu quero aqui homenagear todos os pastores de Angra dos Reis, todos os líderes religiosos, pessoas que pregam a palavra de Deus. Mas nesse momento, falando do pastor Marcos, é um pastor que cuida dos jovens, cuida de suas ovelhas, se importa com as pessoas, faz um trabalho, além de um trabalho espiritual muito bom, querendo ajudar as pessoas, faz um trabalho social muito bom também. Então, é uma simples homenagem, mas uma homenagem justa. E dessa forma, pastor Marcos, estou homenageando o senhor, eu quero homenagear todos os pastores, que lutam para pregar a palavra de Deus, para abençoar vidas, tirar a jovem das drogas, tirar pessoas do mundo errado, que infelizmente o nosso mundo está oferecendo aí. Então, assim, eu fico muito feliz, muito feliz por Deus me dar a oportunidade de prestigiar uma pessoa tão maravilhosa, que representa todas as outras. O pastor Marcos Inácio Moreira agradeceu ao vereador pela homenagem e destacou toda a sua dedicação ao trabalho social, que tem como objetivo tirar pessoas das drogas. Agradeço a Deus por esse reconhecimento e para a gente é uma alegria muito grande, né? Porque, ao longo desses anos, temos trabalhado com a nossa comunidade de Angra dos Reis, através do trabalho social, do trabalho espiritual, do próprio trabalho de evangelismo. E, com isso, temos tirado muitos jovens do mundo das drogas e de outras questões mais delicadas. E temos visto muitos, muitos serem transformados, voltarem a ter uma vida digna, porque nós temos contato com aqueles que estão numa situação mais delicada, ameaçados já de morte, etc. E a gente conversa com eles, envia para um centro de recuperação de confiança no Rio de Janeiro e a gente acompanha todo esse processo. Depois eles retornam e a gente acompanha isso aí e vê essa mudança. Então, é um trabalho muito recompensador, né? E, através da nossa igreja, a Igreja Congregacional no bairro da Japoíba, nós temos várias frentes, não só para esse trabalho de libertação de jovens das drogas, mas o trabalho social, de uma forma geral, ajudando pessoas carentes, com cestas básicas, visitando os enfermos, etc. O aconselhamento pastoral, famílias e mais famílias têm sido muito abençoadas através de todo esse processo de orientação, de reflexão sobre as verdades de Deus, sobre as Escrituras Sagradas, na qual nós pregamos, anunciamos a salvação em Cristo. Então, basicamente, esse tem sido o nosso trabalho e hoje nós louvamos a Deus por esses momentos que são tão bons, preciosos. A gente agradece muito a Deus e a cada um dos vereadores que reconhece esse trabalho.